Mas como assim, Prof. Clóvis? Quer dizer que eu nunca serei capaz de fazer tudo aquilo que Eduardo Costa faz? Eu acho que eu vou dar uns coitinho nele, prof. Salve, salve, você ligado no canal de Music House, estamos juntos, Prof. Clóvis. Muita gente fala mal do Eduardo Costa, mas uma coisa, ninguém discorda. Esse cara é tremendamente talentoso. Como assim? Como assim? E eu recebi um vídeo aqui no WhatsApp, onde ele mostra toda a capacidade de dar ó, dor de cotovelo a quem não gosta dele, sabe por quê? Como assim? Que ele é capaz de criar a música completa, se você der a palavra-chave. Eu acho que eu vou dar uns coitinho nele, prof. E o cara cria na hora. Prof. Clóvis, o Eduardo Costa é um gênio ou isso é conversa? O cara é bom mesmo? Diz aí, eu quero saber. Você acha que isso é só talento ou tem um pouquinho de técnico? Você acha que isso é só inspiração ou o cara estudou música a fundo pra poder fazer o que ele faz? Assim eu fico com raiva. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, Facebook. Então, eu vou mostrar um trechinho agora, onde eles deram a palavra carro. E ele faz uma construção enorme, melódica, harmônica e rítmica, usando a palavrinha carro. Qual o segredo? Como esse cara faz isso? A palavra-chave é como tirar música de ouvido e um tremendo conhecimento de campo harmônico. Veja nas mãos de um cara talentoso o que o conhecimento de campo harmônico pode fazer. Claro, associado à inspiração. Acompanha aqui comigo. Vai lá. Vamos lá, vou tentar. Então, vai lá. Carro. Carro. Ai, 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 ai. Essa palavra. Hum, eu acho que eu não consigo fazer não. Vou pegar o meu carro e vou buscar você. Esse fim de semana eu tô louco pra te ver. Olha aqui a intimidade. Quero te encontrar, quero provar seu beijo. Olha que safado, ó. Ele sabe fazer. Quero te olhar e matar os meus desejos. Dentro do meu carro, vamos fazer amor. Dentro do meu carro, vou te mostrar quem sou. Dentro do meu carro, eu vou te dar prazer. O que o Cantuário fez aqui, harmonicamente, ele fez Dó, Sol, Lá menor, Fá. Isso nós chamamos de cadência. Quem mexe com o compositor, quem tocou em barzinho, como é o caso do Eduardo, está muito acostumado com esse tipo de cadência. Com esse tipo de sequência de acordes. Então, o ritmo, mais ou menos, ele já sabia o que ia fazer. Ele só colocou uma letra, que merece todo o mérito. Foi muito bem feito, a rima, tudo. Mas, não tem muito de gênio, não. Tem mais de gente inspirada. E assim eu fico com raiva. E eu vou dar uns coice nele, profe. Se você gosta do Eduardo Costa, já dá o like pra ajudar o canal. Se você quer participar do sorteio, do violão, dos cursos, das camisetas, deixa nos comentários o prêmio que você quer receber. Porque chegando aos 100 mil inscritos, eu vou sortear para aqueles que se inscreveram e deixaram nos comentários. Agora eu vou mostrar outro trechinho, onde o camarada lá sugeriu a palavra batom. Ih, cocada, batom, ih, eu acho que batom, eu não consigo fazer não. Já estou com raiva desse cara, viu? Você sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Olha aqui, ó. Sol, ré, cadência típica. Dó. Sol. Cadência básica, básica, básica. Super usada no sertanejo. Repetiu os acordes. Mas a melodia é linda, muito bem feita, olha só. O batom que ela me beijava, hoje é a tristeza. O batom que um dia foi só meu, hoje está sobre a minha. Olha só a rima do cara, meu. Ei, sofrendo. Ei, sem tempo de ir, né? A Chilacrã. Olha que inspiração, o cara criou na hora. Pegou o batom e escreveu, e vazou de casa. Ei, sofrendo. E com o batom falou que não, que não queria mais viver. Com o batom ele escreveu, e não queria mais viver. Assim eu fico com raiva. Conta aí, conta aí. O que o Eduardo Costa sabe que eu não sei? Então aqui é o seguinte, gente. Conhecimento muito aprofundado de ritmo, conhecimento muito aprofundado de cadências e de campo harmônico. Quem tem o ouvido treinado, que é o caso dele, porque ele tocou muito na noite, ele tocou muito em boteco. E o Eduardo estudou música a fundo. Ele estudou muito bem em escalas, a parte de campo harmônico. Que aliás, é o que ensino no nosso curso via WhatsApp. Eu tenho um curso como tirar música de ouvido. Eu tenho um curso de solos. E tenho um curso só de batidas, só de ritmos. Valor muito baixo. 33 centavos por dia, e no prazo de 3 meses, você já estará fazendo todos os ritmos brasileiros. Do gospel ao sertanejo. Quem sabe você não vai virar parceiro do Dudu Costa, hein? E agora, eles pediram ali o nome da dona da casa, que é Vitória. Ai, 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 ai. Essa palavra, Vitória, hum, eu acho que eu não consigo fazer não. Vou pegar desprevenido. Vitória. Vitória, Vitória. Prevenido nada, cara, tem tudo no filme. Vitória não é de próprio mulher. Vitória não é de próprio mulher. Pronto, deixou mais difícil, ó. Não consigo fazer não. Você consegue, Pocada? Você consegue? Você consegue, Pocada? Eu tô comemorando outra vez aqui. Sentado sobre a minha mesa. Olhando pra ti. A mesma cabeça que dojou na primeira música. Só que em outro tom. E eu que já errei demais. O cara já tem mais ou menos a sequência no ouvido. Achei alguém que agora me ama. Tá aí na ponta dos dedos. Não tô desmerecendo o Eduardo. Um dia eu já me bebrado e não tive glória. E o nome do meu grande amor. Esse nome é Vitória. Olha só. Ele sabe rimar, cara. Vitória que eu recebi das mãos do Criador. Vitória, esse é o meu nome do meu grande amor. Foi uma vitória. Eu encontro a você. Esse nome é Vitória. Eu não vou mais esquecer. Esse é o meu nome do Criador. Essa é a vitória. Olha que lindo, ó. Sou vitorioso. Sou realizado. Vitória é o meu grande amor. E aí, dá sorrir para o meu grande amor. É, cocada. Eu acho que o negócio é estudar música, viu? Porque eu não consigo fazer essas coisas que o Eduardo Costa faz. Eu acho que eu vou procurar o Profi Clóvis e fazer os cursos via WhatsApp. Porque eu morro de preguiça de ficar estudando teoria. E o meu negócio é aprender rápido. Sabe por quê? Eu quero ganhar as burriudinhas que estão soltas lá no meu pasto. Gente, que loucura. Que coisa maravilhosa. Que bom gosto. Isso, na linguagem mais técnica, se chama improvisação. E o cara é bom por quê? Improvisa na letra. Improvisa no ritmo. Improvisa na harmonia. Improvisa na melodia. Realmente, ele merece o sucesso e a fama que tem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe para ajudar o canal. Eu estou precisando muito da tua força para chegar aos 100 mil inscritos. E eu quero saber o seguinte. Eu devo continuar comentando os segredos. Devo continuar comentando as notícias de última hora do universo musical? Esse tipo de vídeo tem agradado a você que me acompanha no canal? Se você acha que eu devo dar notícias rápidas e curtas do universo sertanejo, do universo gospel, do universo rock'n'roll, deixa nos comentários para eu saber se está agradando ou não. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.